Me encanta um chamamé desses feitos na fronteira Uma china bem bonita, cheirosa e flor trigueira Guitarra castelhana, uma gaita botoneira Bailando em fundo de campo, num lampão de costaneira O lixo troca o rodeio, o mais precador mingueira O velho jogo de osso, uma canha brasileira É assim vida que leva, campeiro é meu serviço É um regalo de Deus pra quem nasceu fronteiriço E quando deixo a fronteira, já tô louco pra voltar Quem nasceu lá nas barrancas, não se apega a outro lugar E se não for pedir muito, escutem com atenção No dia que eu me for, me enterrem aqui neste chão A uma e um bom gaiteiro, quero trago, riso e dança Não quero nada de choro, só te amar me é festança Que eu possa morrer em paz, que fiquem boas lembranças Minha vida de fronteiro é o que eu deixo de herança É coisa linda fronteira, barranca, estrada, coxilha Galpão, mangueira de pedra e o relinxar da tropilha O velho vento minuando, assobiando nos alambrados E o tarrão, gritando na várzea E vem chuva lá do outro lado Um abraço aos fruamperiços Dessa raça castelhana Guaraí, Itaqui, São Borja Alegrete uruguaiana Pai sanada pelo duro Das guerras, revolução Livramento a ceguar Bajexo e jabarão Não tenho nada na vida Nem campo, gado, fortuna Mas deixo minha história Escrita na vida turuna Meu pai foi peão de estância Eu segui sua função Andei sempre enforquilhado De rédeas firme na mão Eu já vou me despedindo Já deixei o meu recado Se tu não conhece a fronteira Agora estás convidado Vem tomar um mate amargo Aqui no sul do estado Conhecer a vida de campo Desse campo abençoado Desse campo abençoado Desse campo abençoado Desse campo abençoado De rédeas firme na mão Tchau.